É que hoje, gente, é dia de rock. Rock, a gente sabe, é uma verdadeira paixão. E tem muito rock pra gente curtir hoje aqui na nossa capital. É que a Orquestra Sinfônica de Teresina apresenta na Praia de Verão do Teresina Shopping um show bem especial. A Hidria Portela, claro, tá circulando pela cidade inteira pra mostrar as atrações pra gente. E já tá lá pegando um solzinho, um vento e ouvindo música boa, né, minha amiga? É a pedida de hoje pra quem tá em Teresina, não é mesmo? Muito bom. É isso aí, Sayuri. De volta aqui com vocês do Fala Piauí. Eu que faço parte dessa comunidade dos amantes do bom e velho rock'n'roll, viu, Sayuri? E olha, nada melhor, gente, que comemorar o Dia Mundial do Rock aqui no Teresina Shopping, na Praia de Verão, a partir das 7 horas da noite. Sabe com quem, gente? Nada mais, nada menos que os nossos músicos incríveis da Orquestra Sinfônica de Teresina. E vamos ter uma participação pra lá de especial, viu? Uma dessas participações é de nada mais, nada menos que ele, ó, Chiga Júnior, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Felicidade e satisfação, né, fazer parte, então, dessa festa. Pô, sem dúvida. É como eu gosto de dizer. Sempre que convocados pelo maestro pra mais um desafio da Orquestra Sinfônica, a gente vem prontamente com muita honra e muito orgulho de participar dos melhores, do que há de melhor da música piauiense, que são eles, da Orquestra. Fala um pouco sobre esse teu envolvimento com a Orquestra Sinfônica. Surgiu como? Como é que você vê esse projeto, ó, Chiga? É, a gente já bate essa bola desde 2011, quando foi feita a montagem do espetáculo com as jovens e a Orquestra Sinfônica, no Adrio da Igreja de São Benedito, pra comemoração do Universidade da Cidade, na época fantástica a montagem, o espetáculo muito bonito, com projeções na Igreja de São Benedito ao fundo, a galera na rua, a gente não viu o fim de gente, até a Praça Pedro II, parecia o Central Park, sabe? Aquele complexo ali da Praça da Liberdade, ali da igreja. Lindo, né? Bom, Chiga, além de você, também outros convidados. Quem é que vai subir aqui no palco, aqui, junto com a orquestra? Hoje aqui só tem La Creme de La Creme, eu sou o mais humilde da galera aí. Tem Luana Campos, André de Souza, Iago Davidson, Alexandre Rabelo, e, claro, a Grande Orquestra Sinfônica de Teresina, sob a regência do maestro Aurélio Mello. Muito bom, Chiga, o que a gente vai poder ouvir logo mais? Então, clássicos do rock and roll internacional e com inserções nacionais também. O grande Raul Seixas, um ícone dos expoentes do rock and roll brasileiro, então, acho que está tudo muito bem visitado, a divisão do repertório passando pelas épocas rock and roll, que tem, vamos aí, para mais de 50 anos aí de estrada de rock and roll, e vai estar bem visitado. Década a década, os ícones de cada momento, estão tudo ali elencados nesse repertório. E vai ter uma deixa também, tem um spoiler do espetáculo que vai rolar também na semana que vem, que é a Sinfonia Anime com a Orquestra. Vai ter um spoiler hoje aqui também. Coisa boa. Ó, Chiga, agora contar um pouquinho da tua história, né? Com o rock and roll, quando foi que surgiu? Foi ainda pequenininho, criancinha, com os pais? Como foi isso? Crescendo nos dentes, ouvindo rock and roll, e não tem jeito. No final das contas, isso tinha que se tornar alguma coisa... Era uma coisa latente, eu tinha que dar vazão a isso, e invariavelmente aconteceu. As minhas influências são mundiais, mas as minhas referências são locais. Comecei a ir ao show das bandas aqui em Terezinha, na época, e olhei e falei, é isso que eu quero fazer. Sem dúvida. Muito bom. Ó, Chiga, eu posso fazer um pedido hoje? Sim, sim. Eu queria saber se você poderia aqui, então, encerrar a sua participação de hoje no Fala Piauí, cantando uma das músicas suas, de autoria sua. Pode ser? Bacana, bacana. A gente pode ouvir Pecado Original? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sei que você gosta dessa. Que linda. Vamos lá. Ela andava nua na rua, sozinha às três da manhã, e parava fácil na sua, sem parecer vulgar. Ela tinha pressa de viver, e tinha fome de amar, hipnotizava as suas vítimas, e fazia o tempo parar. A pele lisa, os seios rígidos, aqueles olhos nada frígidos, aquela boca louca pra fazer o mal, ela nunca soube ser normal. E não há nada que eu goste mais, ela era o pecado original. E eu deixei o paraíso pra trás. Essa é a ole até a noite. Muito obrigada. Ouvite feito, rock sinfônico, eu amei. E a gente vai estar lá e daqui a pouco a gente fala mais sobre rock, né?